Uma horda de zumbis variantes, uma horda de super zumbis na verdade, aqueles zumbis mais rápidos que a gente viu em The Walking Dead Só que não é um ou outro, mas uma horda inteira atacando o grupo do Daryl na segunda temporada Sim meu querido, temos cenas novas que vazaram das gravações mostrando esses zumbis, mostrando um ataque Mostrando os personagens que estão envolvidos na grande treta que vai acontecer nessa segunda temporada Que filho, coloca vários personagens em risco, inclusive a Carol também Tá muito empolgante, você quer saber, cola aqui e vambora Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, eu sou o João Victor, é pra você que não conhece Tô de volta hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead Daryl Dixon Porque as gravações tão de surtar meu querido Vai ter a série do Rick aí, mas logo depois já vai vir essa segunda temporada que promete E assim, quero recomendar demais que você que curte The Walking Dead Clique no primeiro link que tá na descrição aí, você que tem vontade de ter uma camiseta da série E vai lá aproveitar a nossa Black Friday da loja do canal com 40% de desconto em tudo E é o seguinte, né? Vamos lá, porque hoje é um dos dias mais empolgantes de informações sobre essas gravações Já tá aqui na tela, né? O Monte San Michel, o famoso ninho, né? Onde terminou a primeira temporada dessa série Que eu já tinha atualizado na última semana Várias outras gravações que não estavam acontecendo ali, mas que direcionaram pra lá Então passaram toda uma semana agora gravando muita coisa ali E que, assim, até então, o que a gente tinha visto do Monte San Michel Era tranquilidade, paz, a base segura Só que agora levaram uma guerra pra lá, aparentemente E não é qualquer guerra Talvez uma das guerras mais perigosas de The Walking Dead Um dos ataques mais perigosos E eu vou explicar o porquê, né? Nas últimas atualizações que a gente trouxe A gente tinha cenas sendo gravadas ali Que envolviam, né? O Daryl com esse grupo A Isabelle, o Lohan, as comitivas ali Saindo do Monte San Michel Talvez pra alguma missão, alguma coisa Que até então a gente tava achando que não tinha presença da Carol Mas no próprio vídeo eu falei que depois atualizaram Que a atriz da Carol apareceu Ela tava bem escondida ali E começou a ficar envolvida com as gravações Que significa que a Carol já chegou no ninho Mas aí o que que aconteceu, né? Na sequência, a gente teve mais gravações nos dias seguintes Que você pode ver já na imagem aqui Daryl e Carol juntos O Norman sempre com esse rosto todo ferrado, machucado, né? Após lutas e batalhas E eles levaram os dois atores Pro lado de fora do Monte San Michel Não lá dentro daquela loucura toda A parte de fora ali Pra umas cenas Aparentemente deles caminhando Umas coisas do tipo Que a gente tem uma imagem vazada Um vídeo que fãs conseguiram gravar De eles andando Eles passeando ali pelo set Os dois aqui Tipo, tomando distância É como se eles fossem fazer uma cena deles vindo, né? Andando Depois houve esse momento aqui Em que a equipe começou a acompanhar os dois atores Enquanto eles estavam numa cena conversando Não dá pra saber se nessa cena Eles estavam indo em direção lá Ou se eles estavam saindo de lá Mas o que parece Pelo início É que Daryl Vai deixar um pouquinho ali Por alguma missão Alguma coisa É o que parece E uma batalha vai acontecer Depois que o Daryl deixar A gente não tem certeza disso Mas parece Pelo menos com as informações seguintes Aqui a gente tem um vídeo a mais Desse momento dessa cena Que você pode ver, ó O pessoal filmou de muito longe, né? Então o Zoom tá tremido mesmo Mas os dois andando Enquanto a produção acompanha ali Com câmera e microfone Filmando a cena É aqui Quando joga pro lado Você pode ver, ó Uma parte da produção parada E uns carros meio destruídos, ó Tipo uns carros queimados Saindo fumaça É como se tivesse destruído alguma coisa Nessa parte A galera já começou a suspeitar Que era destroços de algum veículo Que explodiu Alguma coisa assim Mas na verdade só parecia ser fumaça Pra ambientar Só que aí começou A ficar mais interessante Você pode ver aqui nesse vídeo Que com o avançar das gravações Eles começaram a ambientar o lugar Mais com mais fumaça Mais destruição Mais outras coisas, né? Como se fosse um campo de batalha Que eles estavam preparando Aqui pra você ver, ó Imagem aqui toda Muita gente envolvida Gruas Mais atores começaram a chegar Eles começaram a expandir Os pontos onde eles iam gravar Ali de fora Tipo mais destroços Mais outros itens de set E inclusive pela primeira vez Gravando no Monte Saint-Michel em si Itens do Grupo do Poder dos Vivos Veículos do grupo da Janet E não só veículos Como atores Figurantes E outros De pessoas que são envolvidas Nesse grupo O que indica Tipo já dá pra interpretar Um ataque A gente sabe que no final Da primeira temporada O Codron Que era o soldado ali Ela terminou frente a frente Ali com ela Foi pego na mentira É E aparentemente Eles iam colocar ele de joelho Ali pra torturar Pegar informações Pra tentar descobrir Onde o pessoal tava Que ele descobriu Ele descobriu Que era o Monte Saint-Michel E como eu mesmo disse Na análise Era questão de tempo Até eles conseguirem Essa informação dele E atacarem E poderem atacar lá E tá aqui ó Os jips do Poder dos Vivos Os carros Vários deles Aqueles jipszões Muito loucos A gente também tem imagem De alguns outros atores presentes Que foram chegando durante o dia Além da atriz da Carol Que já tava O ator do Laurent E aí começou a chegar Umas imagens dos soldados Também Vários soldados Do Poder dos Vivos E o próprio ator do Codron É Apareceu por ali Essa aqui é uma fã Que conseguiu encontrar ele Preparando ali pra gravar Pois é Só que um ponto sobre ele Todas as informações Que vieram da presença dele Nas gravações De todos os fãs Que viram e assistiram Alguma coisa Indicam que ele Não parecia um inimigo Que não parecia Que ele tava atacando Tipo Não falam exatamente O que que é Mas essa conversa E dá a entender Até com base No que aconteceu Na primeira temporada Dá a entender Que ele pode então Tá junto do lado Do grupo do Daryl Isso pode ser bom né Que o cara sabe Como opera e tal Provavelmente vão ter Mais motivações explicadas Teve um ponto né A primeira temporada Deixou em aberto O porquê Que ele virou a casaca E ficou contra Tem as explicações Que não foi o Daryl mesmo Que matou o irmão dele Tem algumas informações Que ele sabe a mais E ligações com o convento De freiras Que ele já tinha no passado Isso vai ser explicado Mas vamos pra parte Mais interessante Que eu sei que você Veio aqui pra esse vídeo Pra ver Aqui ó Preparativo do cenário Ó um monte de coisa Os carros aqui Que alguns dizem Envolver o Daryl Mas outros não confirmam isso Tipo é só um rumor mesmo Que ele tava dentro desse carro Mas esse jeep aqui Que tá aqui Ele vai sair correndo De uma vez ó Eles começam a cena Da ação E ele só sai acelerando É Só sai acelerando ali Tipo já corta Mas eis a grande cena vazada E que quando eu vi Eu falei Meu Deus Eu ia até em desespero Pra fazer um vídeo Aqui pro canal Justamente Este momento aqui Meu querido A gente tem um vídeo disso Tem um vídeo da cena Mas de cara Analisando Dá uma olhada nisso Do lado de fora Frente ali O monte de Saint Michel Vários jips Do poder dos vivos Do soldado E vários zumbis Uma horda de zumbis Assim Nas gravações Eles põem menos pessoas Na edição Eles aumentam a quantidade Mas não são zumbis comuns É aí que tá Dá uma olhada nisso Simplesmente Eles se preparam ali E na hora que dá ação na cena Olha a velocidade Olha o jeito que os bichos correm Olha essa loucura Parece zumbi de guerra mundial Z ou sei lá mais o que Qualquer outra coisa Os bichos correm Numa loucura E logo Vêm os soldados É tipo como se fosse A linha de frente Do grupo da Janet Atacando É a horda de super zumbis A gente não tem Normalmente No The Walk Dead Zumbis que correm desse tanto Aparece um ou outro Pontual agora Que a gente vê Mas a horda mesmo Em si Ainda mais que eles vão aumentar Isso em edição Isso vai ser sinistro Você imagina como que para Uns bichos desses Porque os individuais Que a gente já viu Na primeira temporada E outros pontos Já é difícil de parar A horda Meu rapaz É isso que vai tá atacando Esse lugarzinho aqui O Monte São Michel Se os caras não tiver bem armados Se não tiver um negócio ali Não tem como parar Existe grande probabilidade De nesse ponto da história Dependendo da quantidade de zumbis Que vão colocar ali Pode ser que seja mais O Monte São Michel seja destruído O Ninho seja destruído E outra coisa Que essa cena entrega pra gente também Que a Janet já conseguiu Um progresso a mais Com o cientista dela ali Pra fazer mais zumbis Desse como armas Tipo Ela conseguiu muito mais Com certeza vão ter mais soldados Como é um lugar muito amplo É certeza que eles vão fazer Uma imagem mais de longe ali Colocar mais soldados Atacando mais zumbis Rapaz Isso promete muito Acho que é um dos pontos Da segunda temporada Que ele tá mais me empolgando agora Mas João Vitor Quem que estava envolvido na cena Qual que eram os atores Você falou que o Daryl Pode ter saído Pode não ter saído Pois é A gente tem uma lista De confirmações Do que estavam envolvidos Nesse momento Que a horda ataca A atriz da Carol Que você vê nessa imagem aqui Quando tinha acabado De chegar no carro mais cedo Ela era uma que estava envolvida Sim Temos confirmação também De avistamento Da atriz da Isabelle Sim Continua viva ainda Mas a gente não sabe Depois desse ataque Vai que Temos confirmações Do Lohan Do Garoto E também Do Codron Que como eu disse As pessoas que estavam lá Fãs Dizem que As atuações dele Não pareciam ser de inimigo Então vamos ver Pode ser que ele tá Protegendo a galera Só que é que tá O grande ponto da série O Daryl Não tem confirmação dele Nesse momento Às vezes Isso não significa Que ele não vai estar No Monte São Michel Na hora do ataque Pode ser que ele só não Gravou essa parte Esse take aí E gravou outro Mas também pode significar Que conseguiram tirar o Daryl De lá Antes desse ataque Existe essa probabilidade A gente tem aqui A gente tem aqui Algumas outras imagens Da parte da manhã Ainda mais claro De alguns dos jeeps Que foram usados Tem algumas outras Informações extras Dessa parte das gravações Que tipo Não tem imagens Mas a galera conta Que tiveram explosões Nesse momento do ataque Da orla dos zumbis Tem explosões Então provavelmente Alguém revidando Ou é o próprio grupo Atacando com armas Pra quebrar um muro E eles entrarem É sinistro demais E eu quero que você Que tá assistindo Coloque nos comentários O que você espera Desse ataque Como é que você acha Que vai ser isso Se alguém vai acabar morrendo Só que tem mais Não acabou não Depois dessas gravações A gente também tem Umas outras informações Tá vazando demais Tem muita informação Temos informações De gravações Em mais um cenário Muito bonito Que fica próximo ali Ao Monte Saint-Michel Só que é mais em terra ali É um moinho O famoso Moline de Moudre Sei lá como é que pronuncia Mas é esse lugar Pois é E as confirmações Que temos nesse lugar Somente do Falou Aquele personagem Que tava em Paris no início É o ator tava lá Tava uma fotinha especial Mas também não temos detalhes Do que foi gravado ali Só que das gravações Seguintes Aparentemente Saindo aí do Monte Saint-Michel Eles já tão direcionando Nessa próxima semana Pra voltar pra um cenário Conhecido da primeira temporada Tô falando da base Da Janet mesmo A base do Poder dos Vivos É aquele lugar Tem um evento lá Pois é Aqui ó São vários carros Que estavam movimentando Já nesse final de semana Pra lá Pro cenário Chama Forte Cormel Se eu não me engano Já fica mais próximo ali Da região de Paris E vão gravar A partir de quarta-feira Dessa próxima semana Lembrando que já tinham gravado Nesse cenário Pelo menos umas outras duas vezes Pra essa segunda temporada Já tinham voltado lá Tão voltando de novo Então vai ter muito envolvimento Desse Poder dos Vivos Deve ser com as cenas deles Se preparando pro ataque Porque eles gravam Às vezes fora de ordem Mas é o que eu falei No início do vídeo Se a série do Rick E da Michonne Pro ano que vem 25 de fevereiro Já promete Quando acabar Já vai vir com essa segunda temporada Da série do Daryl Quebrando tudo Com a Carol de volta Ali Encontrando o Daryl Mais desses super zumbis Muito loucos Agora em formato de horda Que é uma novidade Agora que a gente vê E muito mais Que a gente ainda não sabe Também o plot Da importância do Lohan Aquilo que a gente sempre fala Tá vazando várias coisas Mas a gente ainda não sabe Qual que é a missão principal Dessa temporada Chegaram com o Lohan No Monte Saint-Michel E agora O que eles vão ter que fazer É algo a mais sobre a cura Vão descobrir mais Vão explicar mais Parece Parece muito Coloca nos comentários O que você acha Se inscreva no canal Que a cada novidade Que sair eu vou atualizando Também sobre a série do Rick Vai saindo mais e mais Deixa esse like Ajuda muito na divulgação E já já eu tô de volta No mais é isso aí Um abraço Fui